Assim, fica contente, fica aprendendo a comer sozinha, né mãe, tá comendo o que coca é? Bota na boca, na boca. O que mais? Não tem bocado como pipoca. Então, bota na boquinha. Oxi, já vai três, né mãe, assim, dessa brincadeira, só sem lenha de bucho. Ah, mãe, gostou. Agora, sabe, ele gosta de pipoca. É. É, mas é como um velhinho. Não quer que eu bote mais, ele quer mesmo botar, tá, claro. Não pode dar uma inteira, mas esse é o tamanho que pode dar. Voltar aí pra ele pegar. Olha, meu. Pega e bota na boca. Mãe, a mãe pegou e botou na boca, ué. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.